Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou consultora de beleza, empreendedora e dona aqui da perfumaria Magazine Beauty. Inclusive, você que está chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Assim, gente, eu estou tão feliz, nós batemos 15 mil inscritos hoje e, cara, é gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui, por confiarem no que eu falo, nas dicas que eu dou. Então, meu, muito obrigado por vocês fazerem parte deste sonho. E aguardem que vai sair um vídeo aí de 15 mil inscritos muito bacana que eu estou preparando, muito especial. Mas, enfim, você que está chegando, você que já está por aqui, não deixa de deixar aquele like que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clica aqui embaixo também no botãozinho vermelho e se inscreve para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E não menos importante, vai lá nas minhas redes sociais, arroba Bárbara Martins underline consultora e Bárbara Martins, underline promoções. Me segue por lá, que aí o nosso fechamento vai ser, assim, completo. E hoje eu vim falar para vocês como que está a minha vida, né? Como que está a minha loja sete meses depois de ter cortado o fiado. Então, em dezembro, quem ainda não sabe, tem um vídeo aqui no canal falando, né? Que eu não, né? O dia que eu decidi não trabalhar mais no fiado, eu gravei um vídeo contando para vocês e tudo mais. Isso foi em dezembro de 2019. Gente, eu estava assim, eu cheguei no meu limite de estresse, de problema com cliente, de cobrar cliente, de levar prejuízo. Graças a Deus, na minha vida, né? Enquanto funcionária autônoma, trabalhando para mim, vendendo, já vendi roupa, já vendi doce, já vendi de tudo um pouco. Mas, assim, os calotes que eu tomei foram pouquíssimos. Porque eu fico ali, ó, igual cachorro que não largou. Se eu vou cobrando, eu vou atrás, marco uma data, eu vou. Não me paga, marco outra data, eu vou. Então, aquele ciclo ali, isso fez com que eu não levasse tantos calotes. Graças a Deus, eu acho que não chego a cinco calotes nesses sete anos aí, trabalhando com vendas. Porém, gente, eu passei tanta raiva. Raiva com cliente que enrolou até a morte para me pagar. Raiva com cliente que, na hora de comprar, vinha aqui e se sentiu dono da loja, mas na hora de pagar não dava as caras e eu tinha que ficar atrás. Mandando o Michael na casa da pessoa receber de vinte em vinte reais, imagina? Enfim, quando foi em dezembro, no início de novembro eu já tava muito insatisfeita. Mas vinha Natal e eu falei, gente, se eu cortar o meu fiado, né, antes do Natal, esses clientes vão ficar tudo com raiva, ninguém vai comprar de mim, não vai dar certo. Aquilo, assim, eu fiquei com medo. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você que tá aí, se assim, se decidindo, né, para ou não para de vender no fiado, eu tô cansado. A primeira coisa que eu falo pra você é normal ter medo. Tudo que é novo gera insegurança, né, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe como as pessoas vão reagir. Então, eu tive medo também. Eu pensei assim, será que minha loja vai falir? Será que ninguém mais vai querer comprar comigo? Será que eles vão ficar com raiva? Então, se você tá nessa transição, fique tranquilo que é muito comum a gente ter medo, a gente ter insegurança. E eu tive, né, eu tive medo, eu tive insegurança porque minhas vendas eram meio a meio, 50% à vista e cartão e 50% fiado. Então, eu falei, nossa, vai dar um arrumbo no meu caixa parar com esses fiados e esses clientes ficarem com raiva de mim. Então, mesmo com medo, com insegurança, a raiva que eu tava passando tava sendo maior. Eu cheguei ao ponto, gente, de certas pessoas chegarem aqui pra comprar, olha, que eu bati o olho e via, eu perdi o prazer de atender, sabe? Porque eu já sabia que eu iria vender e que depois eu já ficava imaginando, a pessoa vai me dar desculpa, a pessoa não vai me pagar, a pessoa vai enrolar aquilo, ia me angustiando, sabe? Quando foi em dezembro, eu tava tão estressada, até gente da família que nunca tinha feito isso, de repente, tava ali me dando trabalho pra receber. Aí, um dia, eu sentei na cama, eu fui chorando, falei com o Maicon, eu não aguento mais trabalhar pra, sabe, passar raiva com o cliente e cliente que não me valoriza. E fui desabafando. O Maicon falou, Bárbara, para de trabalhar confiado, para, me escuta. Eu falei, ah, mas como que vai ficar a loja? Não, deixa o barco tocar, se você não fizer a experiência, você nunca vai saber que tá, graças a Deus, o Maicon sempre ali, né, me apoiando. E eu tomei a decisão há sete meses atrás e um belo dia, assim que passou o Natal, eu postei em todas as redes sociais, postei no WhatsApp, mandei pra cada cliente que a partir do dia 1 do 1 de 2020, a loja não estaria mais trabalhando com crediário, somente à vista e cartão. Ok, isso aqui foi um resumo, né, do que eu já falei em um outro vídeo, que é o vídeo que eu contava que ia parar de trabalhar no fiado. Mas então, como é que foi depois, gente? Sete meses se passaram e como que tá a loja? Como que tá? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não tomei? Será que eu me arrependo? Então é isso que eu quero contar nesse vídeo pra vocês. Primeiramente, eu não me arrependo nem um segundo, milésimo de segundo de ter tomado essa decisão. Foi a decisão mais assertiva que eu tomei em toda a minha vida. Só que nem tudo foi flores, tá? Eu parei de trabalhar no fiado e como eu esperava, desses clientes que me compravam no fiado, 20% ficaram comigo e 80% foi arrumar outra trouxa pra eles darem calote. Tô nem aí, tá? Porque minha mãe sempre falou comigo, enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. Então no meu lombo, ninguém vai andar mais, né? Quiser andar, anda no lombo de outra. Desculpa a expressão. Então, eu, assim, 20% continuou fiel a mim e passaram a comprar vista e cartão sem nenhum problema. E 80% estou indo embora agora. Foram embora, gente. Escafedeu-se, não passa que nem na porta dessa loja mais, sabe? E isso foi muito bom pra eu ver realmente quem valorizava o meu trabalho. Por quem eu tava passando raiva? Você já se perguntou isso? Por quem que você tem passado raiva? Por quem os seus boletos têm atrasado? Cliente que não é fiel ao seu compromisso. Gente, qualquer loja. Casas Bahia. Qualquer loja de roupa, de imóveis. Grande, né? Lojas grandes. Boticário. Natura. O cliente vai entrar lá dentro e ele vai ter duas opções. A vista ou cartão. Agora, gente, consultora de beleza que dá toda a condição daquele cliente pagar no crediário. Dá uma consultoria. Manda entregar. Faz kit personalizado. A pessoa não te valoriza. A pessoa não te valoriza, cara. Isso é o que mais me deixava assim. Sabe? Pê da vida. Então, foi bom. Porque, realmente, eu percebi que eu estava passando raiva, me matando, prejudicando a minha loja por pessoas que não mereciam. Porque quem ficou comigo, de verdade, valorizava o meu trabalho, valorizava a minha consultoria, o meu atendimento. Só que, nisso aí, gente, o Caixa fez assim, ó. E, isso aí, eu preciso ser muito honesta com vocês. Não adianta eu falar, para de trabalhar no fiado que a sua vida vai dar um up de 260 graus. Tudo vai mudar, vai ficar lindo. Não vai. No início, é desesperador. Porque, no início, gente, eu olhava assim e falava, gente, a clientela sumiu. Porque o janeiro, por exemplo, já é parado. Eu fui e cortei o fiado. Dava só gato pingado nessa loja. Não dava cliente. Naquilo, eu ficava desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Só que eu não voltei atrás. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Continuei no meu objetivo e foquei em correr atrás de novos clientes. Falei, é, é mesmo? Esses clientes ruins de paga não me querem? Também não quero eles. Eu vou conquistar bons clientes. Clientes que me pagam à vista no cartão, que me valorizam. E fui atrás de novos clientes. Então, hoje, eu posso dizer que a minha loja tá muito melhor do que em dezembro de 2019. A minha loja fatura muito mais. O meu salário aumentou. A minha lucratividade, então, nem se fala. Tudo tá bem. Eu pago tudo à vista na minha loja. Eu não passo raiva sem saber se o cliente vai ou não vai me pagar no mês que vem. Só que pra chegar nesse ponto, primeiro eu passei por um periodozinho, sabe? Fica um pouquinho ruim pra depois ficar bom. Só que o que eu quero dizer pra vocês com essa minha experiência aí, sete meses após a minha decisão, é que vale sim muito a pena. Não me arrependo. E aconselho a você que tá passando pelo que eu passei, raiva, estresse, dor de cabeça, ficar atrás de cliente, muitas vezes te humilhar, sabe? Ter que falar com o cliente, pelo amor de Deus, acerta comigo porque eu tenho conta pra pagar. Porque o cliente não se manca da obrigação dele, sabe? De te pagar. Parece que ele tá fazendo um favor de te pagar. E não que ele te deve. Então assim, eu não me arrependo nem um dia de ter tomado essa decisão. O que eu trago pra vocês hoje é que a minha loja está infinitamente melhor do que ela estava há sete meses atrás. Mas eu passei por um período difícil no começo. Os dois primeiros meses foi provação e luta. Mas como diz minha avó, filho de Jesus não morre sem luz. Então, meu conselho é, quer parar de trabalhar no fiado? Faz uma reservinha de dinheiro. Porque aí você vai passar uns dois meses ruimzinha ali, né? Com pouco cliente. Mas você vai ter seu pezinho de meia. E vai atrás dos clientes novos, colega. Acorda pra vida. Vai atrás de quem te valoriza. E você vai ver o seu negócio crescer e prosperar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. E amanhã eu tô de volta com mais um vídeo bem legal aqui pra vocês. Seis da manhã. Beijo grande. E tchau, tchau. Fiado? Nunca mais.